Feliz Feliz hoje estou cantando Pois tenho um salvador Mamãe sempre me dizia Que Cristo é o meu pastor Eu sou uma ovelhinha Nos campos deste mundo Que só do meu Jesus Irei ganhar o amor profundo Ela também contava O amor e proteção Que todo mundo ganha Com Jesus no coração Ela também contava No amor e proteção Que todo mundo ganha Com Jesus no coração Gostou do vídeo? Então seja membro do nosso canal Inscreva-se Youtube.com.br Teatro de Cris Tchau, tchau